Eu converso com o doutor Paulo Tadeu Dib, urologista sobre cálculo renal. Paulo, te fiz a pergunta então se a gente pode conviver com a pedra. Qual é o risco? Sim, eu diria pra você que de acordo com a atividade do indivíduo, com a idade do paciente, a gente não mexe às vezes, por exemplo, quando você tem aquela chapa, tem uma chapa que tem umas pedras em cálice inferior do rim, isso, essa chapa. Aqui nós temos uma pedra de cada lado do rim, de cada rim, desculpe, e os dois estão numa posição que nunca vão dar problema, sobretudo da esquerda, que é o cálculo maior, se a gente não mexer nele, ele não vai sair nunca daí. O problema que ele pode dar é crescer ou provocar infecção urinária, que a incidência é pequena por esse motivo. Então, de acordo com a atividade desse paciente, eu diria pra ou tratar só o lado direito ou não tratar nenhum dos dois lados. Por exemplo, uma pessoa idosa que já não faz uma atividade física, que não viaja. Agora, se for uma pessoa ativa que viaja, ela pode ter o azar de estar viajando, essa pedra desprender e dar uma cólica. Então, eu acho que de acordo com a atividade do paciente, você deve tratar todos os cálculos. E de acordo com a vida mais tranquila, você pode só observar e informar o paciente. Ó, deu uma dor, o senhor corre aqui. Qual é o tratamento pra cálculo renal? O tratamento vai depender do tipo de cálculo, do tamanho da posição. Se você tem um cálculo de ácido úrico, você pode tratar só o ácido úrico e alcalinizar a urina, quer dizer, aumentar o pH da urina. Assim, você dissolve esse cálculo em muitas das circunstâncias. Agora, quando o cálculo é de cálcio ou outras formas que correspondem a 90% dos cálculos, aí o tratamento geralmente tem que ser cirúrgico. Esse cirúrgico pode ser desde a implosão, onde você faz um bombardeamento do cálculo com ondas de ultrassom, que é a famosa litotripsia extracorpórea, que a gente chama de leco, pela abreviatura. Ou então, se a pedra não quebrar com a litotripsia extracorpórea ou for muito grande, aí você tem que usar método cirúrgico. Para a rim, a percutânea, que é aquela cirurgia que a gente viu, e para a ureter, tem uma outra cirurgia que é uretero-reno-litotripsia, que tem a rígida e a flexível, que é o filme que a gente tem também. Essa minhoquinha preta que a gente vê dentro do rim é um uretero-reno-renoscópio flexível. É um aparelho que entra pela uretra, passa para a bexiga, na bexiga ele entra no uretero, sobe pelo uretero, vai até dentro do rim, faz a curva, entra no cálice inferior do rim e vê a pedra de frente. Nossa! Aí com uma fibra laser, que a gente vai ver aí no filme, então isso daí é aquela pedra, está dentro de um cálice, a nossa visão é sempre um pouco dificultada pela angulação do aparelho, e essa luz verde que você vê é o laser quebrando a pedra. Então você consegue vaporizar a pedra toda e ela vai desaparecendo. A pessoa, bom, isso é tudo feito com anestesia geral, né? Aqui pode ser usada a RAC, na percutânea tem que ser anestesia geral. E a recuperação da pessoa é rápida? Com isso daí ela trabalha no dia seguinte da cirurgia, se ela quiser. Eu tenho umas fotos depois que eu vou mostrar, um raio-x, a gente usa um catéter depois, porque isso tudo provoca um inchaço no ureter muito grande, e o inchaço vai dar cólica no pós-operatório. Então para evitar cólica no pós-operatório, a gente põe um duplo J, que a gente tem, nesse caso aqui, a gente tratou aquele cálculo da paciente dos dois lados, que a gente tinha mostrado antes, com o uretero-renoscópio flexível, e colocou esses dois duplo J, são essas cobrinhas, uma de cada lado. Sei, o que que é isso? São dois catéteres, eles enrolam dentro do rim, aquela pontinha enrolada, e a outra pontinha enrola dentro da bexiga, por isso que chama duplo J, é um dentro do rim e o outro J dentro da bexiga. E a pessoa fica com isso? A pessoa fica com isso de uma semana a 15 dias, que é o tempo do uretero desinchar, cicatrizar, e ela pode trabalhar com isso, pode até exercer atividade esportiva, e depois de 15 dias a gente remove isso por endoscopia urinária, quer dizer, pela uretra, um procedimento de 5 minutos e ela volta para a vida dela normal. Mas qual é o objetivo desse catéter aí? São dois objetivos, né? O primeiro que ele drena a urina do rim para a bexiga, tanto por dentro como ao redor, e com isso o paciente não tem cólica. Porque o edema de passar aparelho, tudo isso, pelo uretero ser cilíndrico, o edema cilíndrico ele fecha, e aí a obstrução causada pelo edema dá uma cólica de uma semana, mas dura uma semana a cólica. Então não deixaria ter essa cólica. A segunda coisa é que se houver algum machucado no uretero, ele permite que se criatrize direitinho, porque as paredes não se encostam. Ah, entendi. Então é uma grande invenção e algo que permite que o paciente saia da sala de cirurgia com o rim já funcionando. Bom, tem muita novidade mesmo, hein, Paulo? Ah, tem, tem bastante. Muita coisa boa, não é? É, eu falo que é um videogame muito gostoso. Nossa! É a gente contra o cálculo e com a aparelhagem assim, digna de videogame, muito bacana. Muito bacana. Quer dizer, são cirurgias hoje em dia muito seguras e a pessoa fica com uma recuperação rápida. Sim. Agora o cálculo a pessoa volta a ter, né? Esse que é o problema também, né? A reincidência é muito grande? É, quem teve um cálculo maior que um centímetro tem 50% de chance de voltar a ter um novo cálculo num período de dois a três anos. Então a gente tem que estar sempre acompanhando. Agora, a gente tem que usar os métodos profiláticos, né? Quais são? Que são, sobretudo nas cidades de ambiente quente, ingerir uma média de três litros de líquido por dia ou mais. Então, mas no mínimo três litros. Que aumentou, antes eram dois, né? É, mas eu acho que o calor, o pessoal aumentou. O normal, certo, são três litros. A ingestão de alimento ácido é uma coisa importante, diferente do que se pensava antigamente. Aconselha-se o suco de laranja duas vezes por dia, pelo menos, ou seja, no café da manhã e de repente no jantar. Porque o suco de laranja, ele remove o cálcio da urina. Ele joga o íon hidrogênio para a urina e tira o cálcio. Laranja ou limão vão dar o mesmo efeito, já está provado isso. E uma terceira coisa é uma atividade que envolve impacto. Que seria corrida, salto, pular corda, a própria hidroginástica, ou mesmo subir uma escada. Quando pode-se fazer, porque aí tem os complicadores, né? Que artroses e tudo. Sim, mas a pessoa muito sedentária, ela permite que a urina fique parada no cálice renal e essa estagnação da urina que permite que os cristais vão se grudando e formando cálculos. Mas no caso de uma pessoa não poder fazer atividades de impacto? Aí tem que ser só o alimento ácido e bastante líquido. Entendi. Ah, mas são dicas muito importantes. E de repente a hidroginástica é uma possibilidade para quem não pode fazer as outras... É, e a própria hidromassagem também ajuda, sabe? São maneiras menos agressivas de você chacoalhar o rim e as pedrinhas irem saindo antes de crescerem. Olha que coisa interessante. Agora, quando a pessoa está na crise, aí não adianta. As operações, as cirurgias feitas de emergência são cirurgias... Aí já é mais complicado, né? Não, assim, hoje o arsenal é muito bom, né? Acho que o que preocupa é quando você opera alguém com infecção. Aí você tem que operar rápido, desobstruir rápido, porque a urina parada, ela é um meio de cultura muito bom para a bactéria. Então, se entrar uma bactéria, principalmente a mulher, tem essa propensão pela própria anatomia, né? Uma bactéria que entra em um ambiente fechado, com urina, que a urina tem açúcar dentro, tem um monte de alimento que nutre a bactéria, isso pode virar um abscesso. E esse abscesso põe em risco, de uma forma muito grave, esse paciente. Então, obstruir o ureter, eu acho que a cirurgia tem que ser imediata, a pessoa pode ir direto a um pronto-socorro ou procurar um urologista, mas eu acho que se tiver obstruído, tem que ser rápido. E hoje em dia são cirurgias cobertas pelo plano de saúde. Ah, sim, todos eles cobram. As extracorpóreas, todas essas, né? Todas, todas cobram. Muito bom, muito obrigada. Nada. Muito obrigada. Que isso, estou à sua disposição. Obrigado. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br Onde você vai achar dicas, sugestões, tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. E Santini Orto Molecular,